para mostrar o trânsito para você. E agora vamos para outro diferente, onde está o repórter Gabriel Pinheiro. Aliás, ele está com uma pessoa muito importante, que é o representante da Transalvador, para falar sobre o funcionamento de radares, sincronia de semáforos, fotossensores, sinalizações. Vocês até, muito obrigada, viu, ao representante da Transalvador, que mandou para nós aqui no Baianois uma resposta sobre os questionamentos, Gabriel Pinheiro, que fizemos a respeito das sinalizações horizontal e vertical. Bom dia, colega! Bom dia, Daniela, é isso mesmo. E um dos assuntos que nós vamos tratar aqui é justamente a questão das multas. Hoje, a Bahia, Salvador, ainda é o segundo município que mais aplica multas em todo o país, ficando atrás apenas do Ceará, de Fortaleza, no Ceará, que foram 33 mil multas nos primeiros três meses lá, 63. Mas vamos saber, Daniela, num assunto que muitas pessoas ficam em dúvida aqui com Alberto Gordilho, superintendente. Bom dia, Gordilho. Me diz uma coisa. À noite, como é que funciona? Os radares, os fotossensores, eles medem a velocidade, medem também o fluxo de veículos, medem também, tiram todas essas questões aí. Me diz uma coisa. Para a invasão de sinal, por exemplo, a partir de que horário ele não vai ser multado o motorista? Olha, a partir de nove da noite, a invasão do sinal é tolerada porque os fotossensores não registram. Agora, continuam registrando o excesso de velocidade. No caso, por uma questão de segurança, não é isso? Por uma questão de segurança. Durante a madrugada, quem controla a nossa vida na cidade são os fotossensores. Muitas pessoas, no entanto, questionam, por exemplo, ali na região, perto do hospital Aristides Malteis, ali em Brotas. O limite de velocidade é 40 km por hora. À noite, de madrugada, passar por ali nessa velocidade também não seria perigoso? Olha, normalmente a velocidade é estabelecida dentro dos padrões de tráfego. Mas 40 km dá para você trafegar realmente tranquilamente. À mesma noite não vem de problema. Me diz uma coisa. Sobre essas queixas aí que os telespectadores vêm sempre entrando em contato conosco, sobre questão de sinalização. Como é que a Transalvador se posiciona nesse aspecto? Olha, a Transalvador tem pautado a ação com relação... Eu gostaria de abordar esse aspecto que o Daniela falou da sinalização da cidade como um todo. Nós vamos retomar essa sinalização depois de passar do período da chuva, do meio de setembro. E depois das chuvas é quando a Prefeitura recupera as vias que foram danificadas pela ação da chuva. Com relação às multas que você falou no início do programa, nós estamos absolutamente compatíveis com a nossa frota, com a frota de veículos que tem hoje em Salvador. Então, a Salvador não está se excedendo em emissão de multa em absoluto. Ela tem estatísticas, por exemplo, que comprovam que Belo Horizonte está na frente de Salvador do ponto de vista percentual com relação à frota que ela tem. E outra preocupação da Transalvador é a seguinte. Nós ainda estamos com parâmetro acima do tolerável pelos organismos internacionais. Os organismos internacionais dizem o seguinte. Não deve haver mais do que três mortes, ou o máximo tolerável, são três mortes por cada 10 mil veículos. Nós estamos com 3,7 mortes por cada 10 mil veículos. Então, nós temos de continuar policiando, fiscalizando. E a melhor maneira de fiscalizar é, sem dúvida, os fotossensores. São os meios eletrônicos, até porque 80% das multas emitidas na cidade são provenientes de fotossensores. Ou seja, único e exclusivamente decorrente da ação do motorista e não da ação do agente de trânsito. Me diz uma coisa. Você colocou um ponto aí importantíssimo. A ação do agente de trânsito. É claro que nós sabemos que o objetivo por trás do sistema que acaba multando é educar. O agente de trânsito, em situações mais complicadas no trânsito, ele não poderia orientar em alguns pontos. Nós vemos os agentes, algumas queijas que nós recebemos também na emissora, é de que os agentes parecem estar escondidos para cobrar multa. Mas você diz que não. Que, na verdade, o agente multa muito menos do que o fotossensor. Olha, desde que eu assumi a Trânsito Salvador em janeiro, a orientação que eu passei é o seguinte. Vamos primeiro orientar, vamos procurar ajudar e não multar. Eu até usei uma figura. Eu gostaria de talão de multa no bolso e apito na boca. Ou seja, vamos agir em função de dar celeridade, de dar maior fluidez ao trânsito, para depois penalizar. E temos penalizado pouco. Agora, a partir dessa semana que vem, no máximo da próxima, nós estamos armando uma grande operação. de combate ao estacionamento irregular. Está havendo muito abuso, está havendo muita frequência de gente parando em locais proibidos. E nós vamos intensificar, vamos guinchar os veículos e vamos multar. Me diz uma coisa, aproveitando essa questão aí, com relação aos caminhões. No início do ano, final do ano passado, a gente viu, isso veio à tona, a circulação e horário indevido de caminhões em bairros centrais de Salvador. Isso continua acontecendo? Como é que está a fiscalização nesse sentido? Isso causa muito engarrafamento também. Olha, esse está dentro daquele problema de carga e descarga que está na Justiça. Foi um ato do prefeito, um decreto, que foi contestado pelo Sindicato de Transporte de Bebidas e está sendo defendido pela Procuradoria-Geral do município. Nós estamos autuando aqueles que estão cometendo irregularidades nessa área de carga e descarga, sempre que estão em locais absolutamente irregulares, numa curva, num local que tem uma placa de estacionamento proibida. Fora isso, nós não estamos podendo executar os parâmetros daquele decreto, porque a Justiça, há uma decisão judicial que não nos permite fazer assim. Ô, senhor Gordilho, bom dia. É Daniela falando aqui do estúdio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Daniela. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado. Agora eu tenho uma pergunta. O senhor falou aí sobre estacionamento. A cidade cresce, o número de veículos cresce e não tem mais espaço. Os estacionamentos particulares que cobram aquelas fábulas, eles pagam imposto? Porque já que a Prefeitura tem um orçamento tão apertado, não tem nada no sentido de catar mais recursos desses estacionamentos particulares que recebem muito bem, visto o preço que é cobrado. Olha, todos os estacionamentos particulares estão sujeitos à cobrança do ISS, além do IPTU e outras taxas municipais. Eu não posso lhe dizer, eu acredito que se não tiverem recolhendo, um dia vão recolher, porque a Secretaria da Fazenda os irá autuar e eles vão ter que pagar. Muito bem. Me diz mais uma coisa, Gordilho, com relação a essa questão dos acidentes. Você colocou que o número de acidentes ainda está num parâmetro superior. Outras ações, além da fiscalização voltada aí para a punição, quando não tem outro jeito, outras ações estão sendo tomadas, além da orientação dada pelos agentes na rua? Sim, nós temos feito blitz frequentemente e vamos intensificar as blitz voltadas para os motociclistas. É intolerável, a cada mês está entrando. Nesse primeiro trimestre foram 850 motos por mês que foram matriculadas na cidade de Salvador. E o que nós estamos vendo é o seguinte, na mão de motociclistas, a sua maioria, absolutamente responsáveis, causando muito acidente e nós vamos intensificar as blitz e as ações, seja de noite, seja de dia, voltadas para os motociclistas. Me diz uma outra coisa, hoje já estamos na quinta-feira, aqui em Salvador, o pessoal já começa a sair, a festejar na quinta, sexta, sábado mais ainda. Com relação às blitz de controle e de alcoolemia, como é que está isso? Nós temos feito, sofreu alguma paralisação, porque nós temos feito em conjunto com a polícia militar e em função daquelas ações que a polícia desenvolveu no Calabá e no Nordeste de Amaralim, no seu efetivo ficou comprometido nessas ações, não pôde nos acompanhar. Mas nós estamos fazendo, esse fim de semana faremos mais uma vez e estamos procurando coibir o uso abusivo de álcool. Ok, muito obrigado, Gordilho. Pois é, Daniela, todas essas ações são fundamentais, porque o objetivo, no fundo, seja o objetivo da Transalvador, seja o objetivo do nosso telespectador quando reclama, ou o nosso próprio objetivo, enquanto imprensa, é justamente que os acidentes diminuam. Portanto, vamos todos aí buscar, acima de tudo, Daniela, mais consciência no trânsito, porque o carro é uma arma. Daniela. Com certeza, senhor Gabriel Pinheiro, os problemas existem para que sejam resolvidos, em todas as circunstâncias da vida, inclusive no trânsito. É por isso que a gente mostra, para saber como acontece, por que acontece e saber como resolver esse problema. Quem sabe já retirá-lo na sua própria...